No vídeo de hoje daremos continuidade à nossa quarta série aqui do canal, a série Masterizando em 60 Minutos. E hoje falaremos sobre o Limiter. Vem comigo! E aí, beleza? O meu nome é Romulo Carvalho, eu sou músico e produtor musical e você está no canal Grave Você Mesmo. Aqui sempre abordamos temas relacionados a áudio, vídeo e música, sempre de forma direta e didática para poder você aprender bastante com os vídeos aqui do canal. E no vídeo de hoje falaremos sobre Limiter, continuando a nossa quarta série aqui do canal, a série Masterizando em 60 Minutos. Já fizemos a série gravando em 60 minutos, editando em 60 minutos e mixando em 60 minutos. Durante toda essa série, gravamos, editamos e mixamos uma música do zero e chegou a hora da Masterização. Então se você perdeu alguma dessas séries, o link está passando no card aqui na tela e também está na descrição para você ir lá, maratonar e depois voltar aqui para aprender a Masterizar. Mas caso você esteja acompanhando essa série junto comigo desde o início, vamos em frente agora falando sobre o Limiter na Masterização. Mas antes, já sabe né? Já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. De segunda a sexta, às 10h30 da manhã, cola o vídeo novo por aqui, então ativar o sininho e não esqueça de marcar a opção Todas as Notificações. Dessa forma, sempre que sair um vídeo novo aqui no canal, você vai ser o primeiro a receber a notificação direto no seu celular. Então não perde tempo não, se inscreve no canal, ativa o sininho, beleza? Agora vamos direto para o Reaper, onde falaremos hoje sobre o Limiter na Master. Vamos lá! Chegamos então ao vídeo em que falaremos do Limiter. O que é o Limiter, né? Para que serve o Limiter e qual é a função dele na Masterização. O Limiter, como o nome já diz, ele é um limitador. Ele aumenta o volume da sua mixagem até o ponto em que você delimita para que ele não passe daquilo ali. Então ele deixa a música com o volume mais alto, com mais punch, porém você indica para ele em que ponto você quer que a sua música não passe dali. E aí ele limita para que a música não chegue a estourar, né? Para que a música não fique com mais de 0 dB no final ali no volume dela, não passe de 0 dB e assim não distorça, não estore aí a qualidade dela e fique com aquele som distorcido mesmo, né? Então aqui nós usaremos dois plugins. Primeiro utilizaremos o Clipstar, que ele é um plugin que vai fazer aí com que você consiga aumentar o volume da sua música até que ele fique próximo do ponto de clipar, ou seja, até que ele fique próximo do ponto de distorcer, mas ele não distorce. Isso faz com que a sua música ganhe mais punch, mais força, mais volume e que ela fique com um som ainda mais quente, só que quando ele chega próximo do volume de saturar, ele vai e corta picos para que a sua música alcance um volume bem legal e ainda assim se mantenha sem saturar. Então aqui você tem o seguinte, você tem um limite de volume, ó, soft limite, né? A partir de quantos dB você vai colocar para limitar, ó, aqui o máximo que você pode colocar é em 0, ou seja, se você colocar em mais 1, ele iria saturar, entendeu? Então você diminui, você não aumenta aqui. Então a gente vai fazer os testes, né? Eu gosto de deixar sempre em menos 1 aqui para não correr riscos de ultrapassar o 0 e distorcer e aí você vai aumentar aqui, ó, o ganho de entrada até ele bater próximo aqui do 0, entendeu? Sempre tomando o cuidado necessário para ele não bater no vermelho aqui. Vamos lá, vamos ouvir no refrão que é a parte mais alta. Aqui você também tem o seguinte, ó, você pode escolher frequências graves e dar um ganho só no grave, para que a música fique ainda com mais pegada, né? Com mais punch. Eu não costumo mexer nisso porque pode ser que embole os graves da música e eu prefiro não mexer. Eu uso sempre essa configuração aqui, ó, menos 1 de limite e vou aumentando aqui o input gain para poder ela ganhar essa presença necessária para a música. Vou desligar esse plugin e vou ligar para poder você ouvir a diferença sem ele e com ele, ó. Por fim, a gente vai utilizar agora um limiter, que ele vai fazer justamente essa função ainda, de limitar, ele vai dar mais volume e vai limitar aí a sua música para ela não distorcer e ter o maior volume possível. A gente vai utilizar um plugin chamado Unlimited, que é da Sonic Anomaly, também é um plugin gratuito. E ele tem aqui, ele tem também aqui um negócio bem legal que ele já mede os lufs aqui também, ó, da sua música. Então aqui a gente vai, ó, Stereo, Surround, Master e Limiter, um plugin de limiter para Master. Eu costumo colocar sempre em menos 1 aqui também, para poder me dar essa zona de segurança. E aqui no Threshold é o quanto a gente vai abrir de som para poder dar o volume necessário. E vamos lá, vamos botar para tocar e vamos aumentando esse Threshold até ele ficar com o volume que seja agradável, aí que seja o volume que a gente busca para a nossa Master. Vamos lá. Sempre comparando com as referências. Agora a gente pode colocar as referências no volume que elas têm que estar, que é no zero, para poder a gente fazer a comparação baseada nela. Vamos ouvir as outras músicas aqui. when I try to do it right, it's time around, and it's all over. Now try to do it right, it's time around. Fui a pedir em busca de algo a mais Eu fui em sua direção sem medo de me arrepender Por mais que tudo seja como eu quis Yeah, cause these are the days we're living These are the years we're living Por mais que tudo seja como eu quis Acabo sempre esperando mais de ti Quando vejo o tempo que perdi Criando a perfeição Estava aqui Mas eu não ri Já tá chegando no resultado que a gente buscava, hein? Agora a gente já tem a música aí praticamente pronta. No próximo vídeo a gente vai apenas fazer pequenas mudanças aqui nos nossos plugins Pra poder a gente alcançar a configuração necessária pra cada tipo de plataforma Porque como eu expliquei anteriormente O volume, o formato do áudio Ele varia de acordo com a plataforma que você vai enviar Seja pra CD, seja pra plataformas de streaming e etc. Vamos dar uma última ouvida na nossa música aqui? Você me trouxe paz Quando tudo que eu queria era bem mais do que eu podia ter Em busca de algo a mais Eu fui em sua direção Sem medo de me arrepender Por mais que tudo seja como eu quis Acabo sempre esperando mais de ti Vejo o tempo O que perdi Morando a perfeição Estava aqui Mas eu não ri E esse vídeo te ajudou? Gostou do vídeo? Foi útil pra você? Eu espero que sim Se esse vídeo te ajudou e você quer aprender um pouco mais sobre produção musical O meu curso Grave Você Mesmo a Sua Música Tá com o link aqui na descrição com desconto super bacana Nele eu ensino todo o passo a passo Desde a escolha do equipamento A escolha dos plugins Até todo o processo Da produção de uma música E por fim a distribuição dessa música Para as principais plataformas de streaming Então não perde tempo não Se inscreve no curso que tá bem bacana E se você gostou do vídeo de hoje Deixa o seu like Se inscreve no vídeo E ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade De segunda a sexta rolam vídeos novos aqui no canal Sempre às 10h30 da manhã Então ao ativar o sininho Não esqueça de marcar a opção Todas as notificações Dessa forma sempre que sair um vídeo novo aqui no canal Você vai ser o primeiro a saber Recebendo a notificação aí direto no seu celular Eu sou o Romulo Carvalho E vou ficando por aqui Nos vemos no próximo vídeo Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado Obrigado Obrigado